Desvende os mistérios do conhecimento. Sejam bem-vindos ao canal Saber Enigmático, o refúgio dos curiosos e dos ávidos por descobertas fascinantes. Aqui, mergulharemos em um universo repleto de segredos e curiosidades de todos os cantos do mundo. Nossos vídeos são a porta de entrada para um mundo de informações que desafiam a mente e alimentam a sede de conhecimento. Prepare-se para se maravilhar com fatos surpreendentes, histórias intrigantes e acontecimentos inexplicáveis. Embarque conosco em caminhadas épicas pelo passado e pelo presente, explorando civilizações antigas, avanços científicos, maravilhas da natureza e eventos históricos que moldaram a humanidade. O inexplorado é o nosso destino, e a busca pelo saber nunca tem fim. Acompanhe-nos nessa jornada emocionante enquanto desvendamos os mistérios que cercam o universo e a mente humana. Se você é apaixonado por conhecimento, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo de nosso canal. Saber Enigmático Descubra o mundo, desvende o saber. Inscreva-se agora mesmo e venha desvendar os segredos do saber enigmático. Descubra o mundo, desvende o saber. Transcrição e Legendas Pedro Negri